E aí, meus feras, tudo bem? Agora, a pedido de muitos, eu trago para vocês aqui a Escola de Aplicação da UPE. As provas aqui nas anteriores, vou estar resolvendo para vocês aqui. Espero que dê tempo aí de estar ajudando vocês aí nessa prova, beleza? E a prova será dia 22, nesse dia de janeiro agora, que é feita as inscrições aí. Corra aí para estudar. Aqui no canal Matemática Bizus MT, do professor Marcos Torres, que sou eu. Estou aqui para ajudar vocês aí a estudar bem na Escola de Aplicação, esse processo seletivo aí que vai ter no ano de 2021. Beleza? Então, vamos para o vídeo. A questão que eu trago para vocês é essa aqui. Muitas pessoas estão pedindo para fazer questões para colégio da aplicação, aí eu estava um pouco sem tempo, aí eu estava corre aí, mas agora vamos lá. Primeiro, existem três números inteiros, A, B e C, que satisfazem a equação descrita verbalmente a seguir. Aí ele colocou aí um texto, que você vai ter que interpretar um texto que diz o seguinte. Vamos lá. Aqui diz assim, o cubo, o que é cubo? O cubo elevado a 3, então vamos trabalhar assim. A elevado a 3, o cubo elevado a 3, porque eu estou trabalhando com A, B e C, não é isso? Então, cubo elevado a 3, somado, no caso, um número somado, mais o dobro desse próprio número, qual o número, não é A? Então, o dobro de A elevado ao quadrado é igual a quem? A esse número, que número, não é o A que eu estou trabalhando com ele? Mais o 2. Pronto, vou deixar ele aí quietinho. O que eu vou estar fazendo aqui agora? Vou fazer a mesma coisa com os três, com A, com B e com C. Vou só repetir, B à terceira, mais 2A à segunda, igual a... Aqui é B, né? Tudo B. B mais 2. E agora vou fazer com C. C à terceira, mais 2C à segunda, igual a B... B não, C mais 2. Certo? Só vendo esse Bzinho aqui, vai ficar mais bonitinho. Pronto. Aí, pessoal, ficou isso aqui. Então, presta bem atenção aqui agora, tá? Para a gente não errar essa questão aqui. Então, presta atenção. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é o quê? Vou colocar o termo em evidência. O que é o termo em evidência? Fatoração. Fatoração eu vou fazer assim. Vou pegar a muda de cor aqui. Vou pegar exatamente esses dois valores aqui, ó. De todos, tá? De todos. Vamos lá. O A à segunda e o A à terceira, o menor é o A à segunda. Sempre pego o menor. Vamos trabalhar assim. A à segunda é o menor. Vezes... Eu vou abrir um parênteses aqui. Então, presta bem atenção aqui agora. Eu sei que multiplicação da mesma base... Isso dá um exemplo. A à segunda multiplicado por A à terceira. A à terceira. Com a base são iguais, você vai repetir a base e vai somar os expoentes. 2 mais 3, 5. Beleza? Se fosse divisão, você ia subtrair os expoentes. Então, aqui está bem tranquilo. Bom, então vamos fazer assim. Olhe para cá e olhe para cá. Certo? Vamos fazer assim. A à segunda, só que aqui é a à terceira. Que número eu vou juntar aqui para ficar com ele? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui A elevado a 1. Isso não é. A, repete e soma. 2 mais 1 vai dar exatamente 3. É isso? Então, é só para vocês entenderem a matemática básica lá de trás, que a gente aprende lá atrás mesmo. Aqui é 1 e aqui é o mesmo 2. Deixei lá aí. Certo? Vou repetir de novo. Aqui eu tenho uma à segunda, aqui eu tenho uma à terceira. No primeiro aqui, que está aqui, ó. Então, a à segunda e aqui eu tenho uma à terceira. Eu tenho que ficar igual. Eu tenho que multiplicar esse número por alguém aqui, que dê igual a esse aqui. O que eu vou fazer? É só lembrar, ó. Se aqui é 2, eu vou fazer o A elevado a 1, certo? Que nem precisa de colocar esse 1 aqui. Aí eu vou repetir o quê? Vou repetir o mais, que é esse mais que está aqui. Vou fazer o seguinte. Eu tenho um ao quadrado e eu tenho um 2 ao quadrado. Está faltando o quê? Se você comparar direitinho, olha para cá, ó. Ao quadrado. E aqui eu tenho 2 ao quadrado. Está faltando o quê? Está faltando o 2. É isso? Pronto. Vamos lá. E vou fechar aqui e vou igualar a A mais 2, é o que está aqui fora. Esse valor aqui, certo? Pronto. Vou apagar aqui para não confundir. Ficou isso. O que eu vou fazer agora? Eu sei que aqui, como aqui é a multiplicação, eu posso repetir o A ao quadrado e vou fazer A mais 2 e vou dividir esse valor aqui, ó. Vem aqui para baixo, ó. A mais 2, certo? Aí eu venho dividindo. É como se fosse assim, ó. Como se tivesse 2A igual a 4. Então, ficou o A e o 2 desceu para dividir. Beleza? Então, ficou isso aí. Só um exemplo para vocês entenderem aí o que eu estou fazendo. Então, A ao quadrado vai ser igual, ó. Todo número igual dividido pelo número igual, eu sei que vai dar quanto? 1. Pronto. Já achei o A ao quadrado que eu estou procurando aqui, ó. A ao quadrado. É o que eu estou procurando, certo? E para achar o B ao quadrado e o C ao quadrado, eu vou fazer a mesma coisa. Se eles são iguais, já sei que B ao quadrado vai ser 1 e C ao quadrado também vai ser 1. É lógico. Como todo mundo é igual, vai ficar a mesma coisa. Não é isso? Se esse aqui deu A ao quadrado igual a 1, então vai ser B ao quadrado igual a 1 e C ao quadrado igual a 1. Então, somando A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, que é a mesma coisa de colocar 1 mais 1 mais 1, eu vou encontrar quanto? 3. Que é exatamente a letra D. D de Deus. Deus vai ajudar vocês a passar, certo? Então, pausa o vídeo bem direitinho aí que vocês conseguem entender praticamente tudo aqui que eu coloquei para vocês. Eu vou dar só um recado. Pessoal, eu olho para a questão, para as duas questões. O A ao quadrado igual a terceira, o menor é o A à segunda. Tem que ser o menor, A à segunda. Beleza. Vou colocar um parêntese e vou botar aqui dentro dele. Vou fazer assim. Se eu tenho o A ao quadrado e o outro é A à terceira, esse está de azul, eu vou completar ele com A elevado a 1, certo? Pronto. Mais, se eu tenho um A ao quadrado aqui fora e aqui é 2A ao quadrado, está faltando o quê? Está faltando 2. Aí eu vou repetir aqui, A mais 2. Eu sei que isso aqui está multiplicando, eu vou passar para onde dividindo. Então, fiz isso aqui, ficou isso aqui. Como eles são iguais, deu 1. Então, se eu sei que A ao quadrado é igual a 1, eu posso dizer também que B ao quadrado é igual a 1 e C ao quadrado também é igual a 1. Finalizando o quê? 3 como a minha alternativa. Beleza? Se você já gostou dessa informação, dessa questão aqui, vamos lá, avante aí. Processo Seletivo, Escola de Aplicação da UPE, com o professor Marcos Torre do canal Matemática Visual MT. Compartilhe esse vídeo aí com o maior dobro de pessoas. Se inscreve no canal também para ser notificado com mais vídeos como esse que vai ajudar vocês aí a entrar dentro da UPE, na verdade, do Colégio de Aplicação, melhor, Escola de Aplicação da UPE. Tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até o próximo vídeo.